De volta com a bancada Piauí, e olha só, neste domingo acontece a primeira prova do Enem e o maior desafio para os alunos é a redação. Por isso, nós vamos ao vivo com o nosso repórter Júnior Medeiros, que vai trazer dicas e possíveis temas. A gente sabe que esse final de semana pré-Enem, Júnior Medeiros, é cheio de ansiedade e muita gente tentando adivinhar qual vai ser o tema da redação. É com você, Júnior. Boa tarde. Oi, Sheldon. Boa tarde para vocês aí no estúdio, boa tarde para o pessoal de casa. Pois é, Sheldon. Acontece neste domingo o maior vestibular do país, que é o Exame Nacional do Ensino Médio. Quase 4 milhões de pessoas inscritas devem realizar a prova em todo o país e um dos temas que fica aí, aquela dúvida, é em relação à redação. Por isso, nós vamos conversar a partir de agora com o professor Vinícius Freitas, professor de redação, que vai explicar para a gente, em relação à prova de redação. Boa tarde, professor. Quais dicas são importantes para se fazer uma boa prova de redação? Boa tarde. Na prova de redação do Enem, especificamente, nós temos que considerar o panorama temático que faz um recorte para o eixo social. Esse eixo social pode aparecer como temas sociais, temas culturais e temas políticos. Então, nesse momento de reta final, o que o aluno deve fazer é se preparar baseado naquilo que ele veio estudando ao longo do ano. Revisar aquelas redações que já foram corrigidas e buscar repertórios de acordo com os eixos temáticos que são utilizados de forma didática para ensinar os conteúdos ao aluno. Professor, em relação à dúvida, ao tema, quais são os possíveis temas que podem cair numa redação? Para essa redação do Enem, o tema é mais ou menos aleatório. No entanto, nós temos algumas conjecturas. Uma das possibilidades que vem sendo colocada em razão, alguns comentários e reportagens que foram feitas ao longo do ano, é a questão da arquitetura hostil, que tem sido empregada não só no eixo sul-sudeste, mas também já na região nordeste do Brasil. Para o eixo tecnologia, há algumas possibilidades também que surgem. A questão das inteligências artificiais, essa relação com os empregos, já puxando um pouquinho para o lado de economia e trabalho, como as inteligências artificiais podem vir a ocupar cargos que hoje são ocupados por seres humanos. Mas também surge a questão dos resíduos de lixos eletrônicos, que podem aparecer como uma possibilidade temática também, nessas circunstâncias de prova. Sobre minorias, nós temos a inclusão digital do público idoso. Um outro tema de minoria que ainda não apareceu e há muito é uma expectativa para uma realidade de ENEM, inclusive nesse ano, sendo aplicado pelo SEBRASP, questão do combate à homofobia no Brasil. São alguns dos temas possíveis que têm sido debatidos nesses últimos dias. Professor, algo negativo que vem acontecendo em todo o mundo é em relação às guerras. Pode ser um possível tema? Olha, a possibilidade de cobrança em relação às guerras é bastante reduzida. Por quê? Ela é reduzida por dois motivos. O primeiro, porque a questão de crise de refugiados já foi uma questão utilizada como temática da prova do ENEM. Entretanto, isso por si só não nos garantiria que essa questão não viesse a aparecer de novo com a outra roupagem. Mas o que faz com que a gente não desconfie muito dessa possibilidade? A prova é elaborada aproximadamente até junho, para que seja dado tempo efetivo para que essa prova seja rodada e distribuída para as regiões do Brasil. E essa temática tem sido um pouco mais recente. Então, não é uma possibilidade muito evidente. Entretanto, nesse momento, quando o aluno pode revisar, quando ele se sente com essa vontade de estudar, de entender sobre o tema, até porque não é uma temática muito complexa, em virtude do debate na redação, já que não se espera do aluno um conteúdo muito técnico, mas sim reflexivo, é ideal que ele tenha uma concepção de mundo que o permita desenvolver todos os temas. Professor, eu sei que diariamente o senhor deve ouvir muitas dúvidas. Quais são aquelas dúvidas que diariamente o senhor ouve aí dos alunos, que frequentemente é tirada em sala de aula? Perfeito. Recentemente, a dúvida mais comum tem sido quanto à mudança de banca de elaboração do Enem. Que, na verdade, se diz que houve uma mudança de banca de elaboração do FGV para o Sebrás, que, no entanto, não foi uma banca de elaboração, mas sim uma banca de aplicação. Então, as questões, os temas de redação, todas essas situações já existiam e se mantiveram com o mesmo perfil. Entretanto, o que muda é a dinâmica de aplicação. Portanto, o que os alunos perguntam é, quanto à correção de redação, haverá diferenças? Nesse aspecto, a gente tem que ser seguro em afirmar que, sim, há diferenças, no entanto, elas são muito sensíveis. E não há motivo, portanto, para que se gere alguma convulsão social em razão disso. Essas mudanças nas temáticas de correção estão mais ou menos restritas a algumas coisas que nós já vimos colocando ao longo do ano. Por exemplo, o detalhamento da proposta de intervenção agora recai de uma forma mais interessante sobre a ação, meio-modo, finalidade e um pouquinho menos em relação ao agente. A gente guardaria um pouquinho de respaldo em relação a isso, um pouquinho de reserva. Outra mudança interessante nessa perspectiva do Enem veio com relação ao projeto de texto, que agora será observado com um pouco mais de rigor. É necessário que o aluno resolva os problemas que ele apresentou no argumento. E muitas vezes a gente vê um desvio de conduta na hora de estabelecer uma coerência entre proposta interventiva e argumentação. Agora, esse abraço vai pegar um pouquinho no pé em relação a isso. Professor, e sabemos que no momento da prova, algo que já deve ter acontecido com várias pessoas é a questão do nervosismo. É algo que a pessoa deve lutar e deve se tranquilizar no momento da prova. Sim, com certeza. O nervosismo faz parte do processo de preparação. Todos nós, quando nos submetemos a algum tipo de avaliação, é natural que fiquemos nervosos. Essa questão do nervosismo, da ansiedade, ela nos acompanha e vai continuar acompanhando mesmo depois do Enem, em todos os estágios da sua vida. Vai vir a universidade depois, eu espero. Vai vir os outros exames, exame para mestrado, doutorado e sucessivamente. Entretanto, nós devemos ter um controle emocional para lidar com isso no dia da prova. Alguns fatores fisiológicos que ajudam bastante são o consumo de água, a manutenção de uma alimentação equilibrada e o cuidado com toda a sua rede de apoio. Chegar no dia da prova com tempo de antecedência para fazer com que aquela pressão do dia da prova diminua e ter consigo, nesses últimos momentos, um período para o relaxamento. Um cérebro relaxado, bem hidratado e confortável, performa muito melhor no dia da prova do que aquele cérebro que vem nutrindo ansiedade. Queremos aqui agradecer a participação do professor Vinícius Freitas, professor de redação, Sheldra. Então, está aí algumas informações importantes para aquele participante que deve realizar nesse próximo domingo a prova do Exame Nacional do Ensino Médio. Essas são as informações, Sheldra. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigado.